Nos últimos meses, divulgamos aqui apurações do Comprova, do qual o Jornal O Dia faz parte, elucidando informações falsas que são compartilhadas nas redes sociais. Veja agora algumas dicas de como identificar uma possível fake news. Se você recebeu um texto, por exemplo, confira a data em que ele foi publicado originalmente. Seja por engano ou por estratégia, não é incomum circular pelas redes sociais e por aplicativos de mensagens links antigos e, portanto, fora de contexto. Além da autoria, é importante identificar o veículo em que o texto foi publicado. Pensar nisso pode ser útil quando você se depara com textos sem assinatura. Aqui vale o alerta para textos em redes sociais e aplicativos de mensagens. Os textos podem ser escritos por qualquer um, inclusive com assinaturas falsas e com intenções pouco claras. No caso de imagens, foque nos detalhes. Existem diferenças muito gritantes de iluminação? Uma foto com duas pessoas em que uma delas está com uma luminosidade vinda de cima e a outra da lateral pode ser um sinal de que a foto foi manipulada. Também observe placas, prédios, monumentos geológicos ou lagos, mares e rios que podem indicar a localização da imagem verificada. Outros tipos de fake news são propagandas por meio de vídeos, áudios e gráficos. Em caso de dúvidas, consulte o projeto Comprova ou os demais veículos de checagem.